Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, vamos falar então com o Papai Deus. Para ver o que o Senhor tem para nós nessa noite, verdade? É bom falar com Ele, porque Ele te guia e fala teu coração. Quem foi Jesus Cristo? O próprio Deus, né? Hã? Sim? E se alguém te perguntar onde diz isso, o que você responde? Vamos ver a Romanos 9,5 para ver que... Anote esses números, tem que ir memorizando. E você pode dizer, ah, que eu já perdi tanto. Então começa agora. Grava o de hoje e amanhã chegarão os demais. Romanos 9,5. Se alguém te perguntar, não, Jesus foi... Presta atenção, para que não caias nos laços da religião. A religião pensa que Ele foi o Filho de Deus. Hello. Verdade que todos os religiosos dizem que Papai Deus um dia disse a seu filho, meu filho, vou te enviar lá e que não te faltem as forças. O que acontece é que Ele nasceu de uma virgem. E ao nascer de uma virgem, tudo que uma mulher traz à luz, como se chama? Imagina aí que diga, e Maria deu à luz a um lindo pai. Ridículo, né? Tudo que uma mulher traz à luz, se chama filho. Agora, você acha, ou você crê no que está escrito? Romanos 9,5. Veja o que está escrito aí. Veja o que diz, falando de Jesus Cristo. 9,5. Diz, de quem são os patriarcas e dos quais, segundo a carne... O que, olha, lembra que a carne precisa de família, né? Segundo a carne veio Cristo, o qual é quem? Deus o quê? Deus, diga, Deus sobre todas as coisas. Então, não é o Filho. O que acontece é que, segundo a carne, Ele é filho, mas o Espírito quem é? Amém? E onde, ou que outro verso tem aí mais? Ah, um bem bom. Primeira carta a Timóteo. Rapidinho, 3,16. Aqui é tudo com Bíblia. Se você está visitando, você diz, sabe o que eu gostei? É que tudo provam com a Bíblia. Ele não fala muito, simplesmente vai de verso em verso. Porque, senão, você pode estar enganado. Você vai em uma igreja onde o pastor fala bonito? Tenha cuidado. Porque fale bonito não quer dizer nada. Se há milhares de pessoas que falam bonito, a ideia é ir à evidência, para que tu tenha as provas do que tu estás crendo. Porque, senão, imagina, eu venho aqui e te engano. Está vendo que há muitas formas. A mente é um mundo de experiência e tem gente que fala bonito e convence. E são carismáticos e têm um tom de voz bonito. Mas aqui não é o tom de voz nem a forma. Aqui é, diga, o que está escrito. Assim é. 3,16. Primeira carta a Timóteo, 3,16. Bom, vamos a partir do 14 para dar um pouquinho mais de respaldo. Diz assim. Isto te escrevo. Paulo escrevendo a Timóteo. Ainda que tenha a esperança de ir breve, ver-lhe, para que, se eu demoro, saibas como deves conduzir-te na casa de Deus. Tem que saber se conduzir na casa de Deus. Que é a igreja de quem? Do Deus que vive. Hello. Coluna. Coluna e baluarte. De quê? Olha, indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em quê? Eu quero todos lendo aí. Quem foi manifestado em carne? Então, ele era o filho ou era Deus? Ele era o filho ou era Deus? O que acontece é que ele tinha que dizer meu pai é maior que eu, claro, porque o pai é quem está dentro, é maior do que o que está fora. Eu sou maior que você, Luiz. Eu sou. E você também. Você sabe? E você também. Você é maior que tua carne? Você não é o que você está tocando aí. Tu és o que tu és por dentro. O espírito que Paulo chama de tesouro. Me entende? Agora, ouça isso. Diz. Deus foi manifestado aonde? Você sabe? Eu tenho ouvido pregadores por aí, evangélicos, que dizem, irmãos, em breve, Deus enviará seu filho à terra. Sim. O menino Deus. Como dizem na Colômbia, menino Deus. Menino Deus. E dizem, menino Deus, mas depois dizem, não, ele é o filho de Maria e... E então depois, um tempinho depois, se turba, porque isso é o que confunde aqui. Você sabe por que ele teve que fazer isso? Porque se as pessoas chegassem a compreender o que tu e eu compreendemos hoje, quem o mataria? Você acha que você o faria sofrer? Não, imagina. Ninguém o mataria. Então, se não morresse, você e eu estaríamos em pecado ainda? Ele tinha que morrer. Então, ele camuflou assim, para que as pessoas confundissem. Diz. Se houvessem conhecido ele, nunca haviam crucificado o Senhor da Glória. Mas você e eu, agora não podemos ser tão... em acreditar no que os católicos evangélicos dizem por aí, que Papai Deus um dia enviou o seu neném. Foi ele mesmo quem veio. Todas as religiões creem que o pai é um, o filho é outro, e o espírito é outro. E chamam isso de Santíssima Trindade. A Santíssima Confusão. Você se atreve a falar assim, como eu falo deles? E você dirá, você não tem medo de falar disso? Como é que vai dar medo, se eu sei que isso é assim? Por isso é que o medo vai embora. Quando você conhece a palavra. Quando você sabe o que está escrito, o medo vai embora. Você debocha do sistema. Agora, há um detalhe, que o tema de hoje é a renovação da mente. Olha, renovação da mente. Então, vamos a Romanos 12. diz assim que irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Não vos conformeis a este século, senão, transformai-vos, por meio de quê? Da renovação de vosso entendimento, da mente, não? Diz, para quê? Para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, como é? Agradável e perfeita. Agora, preste atenção. Acabamos de dizer que Jesus é Deus. Verdade? Agora, veja o que aconteceu a Deus quando entrou em carne. Lucas, capítulo 1, verso 80. Sendo Deus, veja o que teve que fazer. Lucas, capítulo 1, um dos capítulos mais compridos de toda a Bíblia. Sabe quantos versos tem? 80 versos. Para ser salvo, você tem que decorar esse capítulo inteiro. Quem nós dissemos que é Deus? Jesus é Deus, verdade? E que ele foi manifestado como? Em carne. E quando se manifestou, onde nasceu? Num presépio? E nasceu sendo um menino, verdade? Agora, sabemos que ele é Deus, porque Paulo nos diz que ele é Deus sobre todas as coisas. Agora, veja. Veja o que diz o verso 80. Todos aí? E o menino crescia. Crescia em graça. E se fortalecia no Espírito e esteve em lugares desertos até o dia de sua manifestação a Israel. Se fortalecia como? Como é que você fortalece o Espírito? você dá uma injeção nele? Ou come uma comida? Como é que é? Conhecimento. Quer dizer que o próprio Deus, ouça isso, o próprio Deus se mete na carne e fica... se esqueceu de quem era? Você sabe? Você sabe que você está passando pela mesma coisa? Olha, Deus entra em carne, entrou em carne, o próprio Deus e diz aí que ele deu sobre todas as coisas e agora ao entrar em carne diz aí Ei, quem sou eu? Ele deu amnésia. E como é que eu me chamo? E Maria teve que dizer a ele Olha, um anjo me disse que te pusesse o nome de Jesus. Ah, sim. E quem sou eu? E parece que Maria teve que dizer Olha, Isaías capítulo 9 verso 6 diz Então falava dele. Então o menino tinha que ir crescendo à idade de 12 anos, um pouquinho mais e assim por diante enquanto se manifestava. Porque vou te dizer uma coisa, se ele não chegasse a crescer e se fortalecer em espírito, você acha que ele iria à cruz? Ainda sabendo e educando-se e fortalecendo-se quando chegou o momento de ir à cruz tinha essa taça aí e disse Olha, rapaz, como isso está difícil e disse Passe de mim e se cale-se mais. Veja, como ora a Deus mesmo, que seja feita a tua vontade. Assim oras tu, meu Deus, e você não sabe nem quem você é. Tu és um Deus. Mas se não te renovas, você fica achando que é um pedaço de carne porto-riquen, colombiano, costarricense, guatemalteco. Isso é o que você pensa que você é. Isso é o que as religiões pensam. Mas você não pode pensar que você é uma porcaria. Mas, o que que Paulo diz? Renovai-vos. Diz, transformai-vos por meio da renovação de vosso entendimento. Não vos conformeis a este século, porque senão não vais experimentar a vontade de Deus, que é agradável e perfeita. você acha que ele teria sofrido? Você acha que quando cuspiram nele, teria pego uma pedra e dado pedrada neles? O que acontece é que ele já estava renovado. Espera aí, isso aqui é parte do trabalho. E mais, ele disse, olha, a mim, ninguém tira a minha vida. O que acontece é que eu a dou, porque tenho o poder, ele já sabia, eu tenho o poder para dá-la e depois ressuscitar dos mortos. Hello! Olha, há um salmo, um salmo que eu não encontrei, estava louco procurando aí, mas um salmo sobre o sofrimento dele. Diz que o coração dele se desgarrou. O coração dele, porque ele era humano, ele amava. E se apegou aqui abaixo, como você está pegadinho nessa terrinha, você acha que é daqui, não quer morrer, olha, rapaz, te falam de morte e você, em seguida, começa a tremer. Os sentimentos entram em você, caramba, mamãe, papai, não quero morrer, não. Imagina que agora mesmo te digam, olha, só te restam três meses de vida. Estão apegados, rapaz, e pega, pede dinheiro, e busca hospital, manda buscar, todo tipo de remédio, porque você não quer morrer, não está vendo que a carne te diz que isso é mal? Mas isso não é mal, não. Paulo disse que o morrer é lucro. Mas como tu estás apegado à carne, tu és um carnudo. tudo vê mal, tudo vê sofrimento. Não, não posso sofrer. Se você soubesse quem tu és, olha, se tu soubesse quem tu és, as coisas que te acontecem seriam uma bombinha assim, fácil de controlar. Mas tens que saber quem tu és, para que quando venha o fogo da prova, assim, você diga, rapaz, esse aí é um biliscãozinho que eu nem sinto. A mim todo o meu rebala. Mas, para isso, tens que renovar-se. Se não te renovas, sofres, te queixas, gritas, faz os demais se sentirem mal, ofendes, formas uma pataleta dessa, como a você tudo dói, você é delicado, olhou feio para mim. Tudo te dói. És tão delicadinho, tão delicada, não pode nem se tocar em você, parece até um papel, assim, quando molha, mas, se renovas, sabe o que significa reno? Hello. Sabe o que significa renovação? Renovação, olha, quando um edifício existe, mas está deteriorado, tem que fazer o quê? E se ele não existe, tem que criá-lo, fazê-lo de novo. Mas, quando se diz renovai-vos, é que tu possuías, antes da fundação do mundo, quando o papai Deus criou teu espírito, você já tinha um conhecimento, mas, ao vestir-te de carne, Hello, foi embora, como Deus mesmo se esqueceu do conhecimento, Deus perdeu o conhecimento, ele teve que ir crescendo em graça, em conhecimento, pouco a pouco, enquanto caminhava para poder suportar o que vinha a ele, ele tinha que estar renovado. Tinha que renovar-se. Você acha que ele teria ido à cruz? Teria fugido, que não seria encontrado nem no deserto. O que acontece é que ele sabia e disse, eu sei para que eu vim. Por isso, quando o Pedro, quando o Pedro disse, bom mestre, se tu não te renovas, as pessoas brincam com tuas emoções, bom mestre, não vaza a cruz, para ver se dizia, ah, Pedro, como tu me amas, tu sim que és meu amigo, nem todo aquele que evita sofrimento é teu amigo. ele disse, sabe o que disse? Por dizer isso, disse, quando tu entende tua missão aqui na terra, ninguém brinca com teu sentimento. Ninguém vem a você dizer, olha que mamãe, que papai, que papai e mamãe, nada. Cada um leva a sua própria carga aqui, eu vou com o meu, eu tenho uma missão, eu sei para que eu vim. Disse a Pedro, o que está acontecendo contigo? Não que tu és tão bom, sabe? A ti, todo mundo quer muito em Jerusalém, tu ajudas os coxos, os mancos, quando tem fome, tu dás comida, faz todo tipo de milagre, por favor, como tu vais a cruz? Aparta-te de mim, Satanás. Alguns de vocês, ah, o menino, a menina, 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 Deus não pode tratar com gente assim, não? Você sabe por que você confessa e os anjos não te respondem rápido? Porque você é um pedaço de carne que está apegado a essa terra, muito apegado, e os anjos dizem, que, vou fazer um milagrinho assim, e depois ele me deixa dormir, ele se acomoda e eu não vou dar em nada, deixa que sofra, deixa que trate com sua carne, deixa que experimente, e depois, quando eu quiser, eu responderei. Ah, papai, você está muito mal acostumado a que te dêem tudo o que você quer, quando você quer, quando, olha, eu te digo, tens que renovar-te, tens que acabar de renovar tua mente, veja o que diz, vamos aí, consegue dizendo a Bíblia, Colossenses 3.10, Colossenses 3.10 diz, a Bíblia segue dizendo, tem um por aí na rádio que diz, como segue dizendo a Bíblia, e eu digo, mas ele não disse nada ainda, se tivesse dito alguma coisa, estaria bem, como segue dizendo a Bíblia, mas dá 20 gritos, manda todo mundo para o inferno, ofende todo mundo, chama de diabo, e depois diz, como segue dizendo a Bíblia, é homem, é que a Bíblia não te trata assim, né? Colossenses 3.10, pregadores, esses charlatães, charlatães, não conhecem a Bíblia, se passam pregando por aí, para sacar dinheiro das pessoas, aqui, olha, eu ouço por aí, um montão de partitorzinhos, desse número 1, eles não sabem, não conhecem o livro, e mais, eles ainda pensam, que Deus teve um filho, imagina, você sabe, que se Paulo tivesse dito a um judeu, se Paulo tivesse dito a um judeu, olha, Deus teve um filho, o judeu diria, e ele está pensando em ter outro, não há problema, pode ter 10, problema não é que, problema é que Paulo dizia, esse aí que vocês mataram, é papai Deus, vocês os liquidaram, olha, e era isso que eles não gostavam, por isso, perseguiam ele, e queriam matar-lhe, está vendo que, eles pegaram Jesus Cristo, debocharam dele, debocharam, ei, charlatão, demônio, tem demônio, o que você tem é demônio, olha, como é que o trataram assim, depois que os fez cruzar pelo deserto, fez milagres, lhes deu comida, os tornou uma nação grande, e agora, quando, lhe cabe aparecer, né, esse que todo, fez todos os favores a eles, no velho paco, é, aparecem, aí, cospem nele, e dizem assim, você é um charlatão, você é um demônio, comilão, ah, é, eu vou com os gentios, vou abençoar o povo gentio, vou dar-lhes as riquezas, para esse povo, é por isso que, olha, por isso que os judeus sofrem tanto, e continuarão sofrendo, olha, agora mesmo, estão em guerra com palestina, isso é bala vem, bala vai, e essa gente não come conto, essa gente vê uma mulher assim, bem bonita, e tem aí uma bomba embaixo, e diz assim, como estão, e bum, mata todo mundo, eles fazem subir, porque odeiam, odeiam tanto esses judeus, não está vendo que essa gente tragou o mundo, se você é judeu, me perdoe, converta-se essa noite, é que essa gente aí, olha, eles mataram o autor da vida, Colossenses 3,10, bom, verso 9 diz, não mentais uns aos outros, havendo-vos despojado do velho homem com seus atos, e revestir-se de novo, está vendo aí, e revestido do novo, a um novo homem, relou, o qual, conforme a imagem, do que, relou, o novo, não velho, o velho quem criou foi teu papai e tua mamãe, por isso é que você se parece, com teu papai e tua mamãe, mas o novo homem, quem criou é papai e Deus, o que acontece é que você não vê, nessa noite eu oro, que os olhos do teu entendimento sejam iluminados, para que tu te vejas, quem verdadeiramente tu és, para que reines em vida, se tu chegasse a conhecer quem tu és, olha, quando Jesus estava tremendo assim, eu estou seguro que Maria dizia, se ele soubesse quem é, a própria Maria, que sabia que, não foi José que o havia gerado, disse isso, foi um anjo que tocou em meu ventre, se ele soubesse quem é, não estaria chorando agora, sabia lá, eu fazia umas pataletas, aí, quando tinha seus nove anos, e o papai mandava, José dizia, vem cá, ajuda a consertar essa cadeira, não, não, eu não quero não, ele foi menino, o menino é menino, ele não era um, se ele foi uma criança, imagina, e não havia um fralda descartável, naquele dia, naquele tempo, sabe, uma criança, como outro qualquer, suava, tinha que dar banho nele, a mamãe tinha que fazer tudo, mas a mamãe dizia, se ele soubesse quem ele é, mas tem que esperar que o Mutiátil cresça, para dizer-lhe quem é, ele foi averiguando pouco a pouco, quando tinha 12 anos, fugiu de casa, e se foi lá com os intérpretes da lei, aqueles generais, você sabe, os teólogos, e foi lá, e começou a falar com eles, e se maravilhavam, e diziam, olha, quem é esse menino? Ah, é filho de José, que vive ali na, na Avenida 4, esquina com, e disseram, mas onde esse rapaz aprendeu isso? Por que que ele fala assim? Bom, não sei, parece que Maria é boa gente, vem de boa família, terá sido educado, num colégio por aí, desse de freiras, esse é o pior lugar, onde você pode estudar, rapaz, diz, e revestido do novo, o qual, conforme a imagem, do que o criou, olha, se vai, reno, diga, reno, se vai o que? Renovando, até o conhecimento, o que? Você sabe o que é você chegar ao conhecimento pleno? Olha, ouça isso, quando cheguemos, quando chegarmos ao conhecimento pleno, o teu barro será cortado assim e sairá o novo homem. O teu barro será cortado assim e sairá o novo homem.